Pensa, por exemplo, nós todos aqui Nós somos aqui no canal 7 mil pessoas Que participam mesmo do canal São em torno de mil O resto está inscrito, mas não participam Então nós temos mais ou menos mil pessoas Que participam direto no canal Se todos nós nos juntássemos Os nossos computadores, as nossas mentes Se a gente fosse trabalhar juntos Nós ainda assim seríamos infinitamente menores Do que o potencial que um grande banco tem Em termos computacionais De mentes trabalhando Gente com a formação sensacional Com o tipo de estudo que eles fazem E essa gente está alocada 24 horas por dia Recebendo uma baba de dinheiro Para fazer estudos Daquilo que é potencial para superar o mercado Para superar o mercado E sabe quantos desses fundos superam o mercado? Efetivamente, de forma recorrente? Muito poucos Em torno de 5% deles Conseguem manter um alfa Uma superação de mercado Recorrentemente, anos após anos Só esses A imensa Os outros 95% Ou mais Porque Esses 5% É uma aproximação Eles não conseguem Bater o mercado E se eles simplesmente Comprassem BOVA11 Eles teriam Um resultado melhor Por que eles não podem simplesmente fazer isso? Porque senão Eles não ganham bônus Galera Então Pessoa física Bater o mercado É fácil ou é difícil? Primeiro é difícil A maior parte não bate A maior parte no máximo iguala A maior parte perde do mercado Se o cara comprasse só o IBOV E ficasse quieto Ele ganhava mais do que fazendo Um milhão de operações como eles fazem Então Esse é o fato número 1 Daquelas que Não perdem para o mercado A maioria só iguala Uma pequena minoria Supera o mercado Enquanto o volume de dinheiro é pequeno Pequeno? Estou falando aí até um milhão de reais Um milhão e meio de reais Depois disso O cara já não consegue superar mais bem o mercado Porque Ele entra num radar Que começa a prejudicá-lo Ah, então é impossível ganhar do mercado? Não Porque algumas pessoas conseguem Mas não serão Através de métodos exóticos No final das contas Os caras conseguem esse edge Essa vantagem Que dura pouquíssimo tempo A maior parte das pessoas Tentam inventar um milhão de coisas Quando é no simples que eles vão conseguir Simples E é no position que eles vão faturar É lá no position Que o cara vai tirar 40 45 50 80% de ganho Enquanto que o cara ficar ali Punhetando no day trade Ele vai tirando ali Tira 0,5% 0,5% 0,5% A vantagem é só a alavancagem Mas é só isso Só que quando você alavanca Você também aumenta o risco Tá? Então eu fiz uma comparação Outro dia Que eu achei que ficou muito boa Que é a seguinte Quando você joga no position Você está jogando a Champions League Só jogador de primeira grandeza Só coisa Quando você ganha também Você ganha fortunas Você joga no estádio Cheio Aquela coisa linda Champions League Copa do Mundo Para quem não conhece a Champions League Copa do Mundo Isso é operar no semanal Swing trade Trade que a maior parte das pessoas faz Tal ali do dia a dia Você está jogando a Terceira divisão Do campeonato paulista Sábado de manhã No sol E você está ali Qual o salário? O salário é melhor do que ganhar Melhor do que trabalhar de caixa No supermercado Mas não é assim Aquelas maravilhas Toma muita canelada Muita briga Muita tapa na cara O juiz já rouba Aquela coisa E para day trade? Day trade é várzea Day trade nem juiz tem É várzea O campo é aquele de terra E é meu irmão É tudo Vale tudo E se o cara encher o culhão Ele pega a bola Bota embaixo E vai embora Essa é a comparação A diferença é essa É absurda É absurda Então Puxem Puxem pro position Tentem ir Vão jogar na Copa do Mundo Vão jogar Lá Lá onde estão os melhores Onde você tem mais chance Os passes são bonitos Tudo é bonito Não é aquele troço Que você joga a bola Tem 14 caras em cima da bola Essa é a diferença Na Champions League Na Euro Tudo é fácil Tudo é bonito Só tem jogador bom Você passa pro cara O cara te devolve a bola Lá na frente Porra No campeonato de vértice Tu passa a bola pro cara O cara quer driblar 17 jogadores E o cachorro Tem cachorro No time Já vi cachorro Que defendeu a bola E você tem que driblar 17 caras E o cachorro E o juiz E tudo isso Por quê? Porque o povo gosta De operar o difícil Eu quero operar o difícil O fácil Todo mundo É muito caro Você vem aqui Vamos dizer Embraer Tá aqui no diário Aí você bota Embraer no semanal Aí você olha e fala assim Porra, acabou Olha aquela conversa toda Que a gente tá batendo E olha isso aqui Eu não vou operar Enquanto eu não sair De dentro desse candle Pra lá Ou pra cá Olha como fica fácil Enquanto isso Não tem jogada Esse candle É determinante É ou não é? É Fechou abaixo dele? Não Fechou acima dele? Não Enquanto não tiver isso Eu não jogo Ficou bem mais fácil Não ficou? Ficou Pronto Aí você não opera Embraer Fica esperando Uma hora Bota uma ordem aqui Ou bota uma ordem ali E espera Olha como quase Ficou fácil Aqui E quando der uma coisa Como essa Quando o cara pega Fundo Topo Fundo mais baixo Pivô de alta Aqui Quanto deu do pivô de alta? O cara chegou a pegar 35% Aqui tá a riqueza Não é no day trade Ah, mas campus Você faz day trade Cara, é minha profissão Velho É minha profissão Eu sou um cara profissional É a minha profissão Você não é um cara profissional Você não vai ser um cara profissional Você não vai largar o seu emprego Pra fazer isso Você não tem capital Pra largar o seu emprego Pra fazer isso Tudo bem É chatão falar isso Eu sei É a realidade Então eu faço isso aqui De forma profissional Eu tenho puta capital Pra fazer isso A maioria não tem Então Opere Pelo que vai te dar Muita grana Porra, quanto eu tenho? Ah, eu tenho aqui uma grana Tenho muita grana Quanto você tem? 50 mil Não é muita grana Mas Pro cara é O que ele tem Aí o cara joga 50 mil aqui E fala Porra, quanto tu tirou? Cara, eu tirei 20 mil reais Nisso aí Eu tirei 20 mil Quanto eu tinha? 50 Porra, velho Tu tirou 20 mil nisso com 50 Tu mandou bem pra burro Aí tu chega pro cara E fala assim Parabéns Porque isso é um trade O cara tem pouco risco na entrada Uma operação Daqui a semanas ou meses O cara fala Não, isso aqui tá começando a sair E dá o sinal O sinal claro Que isso aqui tá começando a não ir Eu puxo meu stop A hora que o candle me tirar Me tirou E eu espero o próximo movimento Isso É que vai fazer vocês terem dinheiro Não achem que os profissionais Que trabalham com isso Fazem a mesma coisa que você Não fazem É diferente Mas pra quem não é profissional É aqui que tá a grana Pra falar a verdade Dos bancos Também é aqui que tá a grana O day trade Eles fazem pra gerar Pequenos fluxos de caixa A grana que os caras tiram É nisso É o cara pegar uma pernada Como é Porque aqui eu tava falando dessa Tá acontecendo agora Mas teve em algum momento O Embraer fez isso Isso aqui é o Covid Covid Quando fez isso aqui Isso aqui é um pivô de alta O cara comprou Quanto que o cara tirou Ele provavelmente comprou aqui Mas vamos nem dizer Que ele tivesse comprado antes Comprou no pivô Ah, ele tirou 135% Lembra daqueles 50 mil Que você tinha Agora você tem 110 Isso é dinheiro Isso é dinheiro Não é Compre aqui Venda ali Compre aqui Venda ali Compre aqui Venda ali Compre aqui Venda ali Ah, vou comprar aqui A 18 Vou sair a 19 É trade É trade Dá pra fazer Dá pra fazer É a melhor coisa Fazer Não Se eu tiver que indicar Pra minha filha Vou indicar você fazer isso aqui Não Vou indicar ela fazer isso aqui Position Position Nos domingos Quando eu faço aquele programa de position Minha filha tá do meu lado Minha esposa também A gente faz analisando isso Pra quê? Pra ela aprender a ver Onde realmente está a grana do mercado A grana não está no day trade A grana não está no swing trade A grana está no position A gente fala isso sempre Todo mundo fala isso Mas ninguém ouve, claro Porque eu não tenho grana pra fazer position Tem, bicho Tem Quanto você tem Eu tenho mil reais Vem aqui Comprar uma ação Você vai pegar 18 reais Vai transformar em 35 Você ganhou 135% Pô, mas é uma merreca de dinheiro Pô, bicho Tu não tem dinheiro Tu quer transformar nada em alguma coisa? Não Tu tem pouco Tu vai ganhar pouco Em dinheiro Mas o percentual, cara O percentual é o que vale Hoje você tem 18 reais Daqui a pouco você vai ter 180 Um dia você vai ter 3.800 Um outro dia você vai ter 38.000 E quando você tiver a mesma grana Esses mesmos percentuais Vão te dar um dinheirão É aí que está o dinheiro Não é no day trade Não é no swing trade Não é no Entra, sai, entra, sai, entra, sai Isso serve pra você Pagar muita taxa Muita corretagem Perder muita grana Eu não esqueci a hora não, Daniel Eu tô olhando aqui Eu vou abrir mão do meu lucro Nesse momento Pra poder transmitir essa mensagem Cara É muitíssimo importante Que vocês captem isso De uma vez Muito desagradável Eu ouvi Eu sei que algumas pessoas Vão ficar bravas Vão desassinar o canal Tá bom Faz parte Eu tô aqui pra transmitir A verdade A verdade é essa Quem não tem dinheiro Não ganha dinheiro Ponto final Eu tenho 100 reais Eu quero ser milionário Não vai ser, compadre Não adianta Vai ali, compra uma mega cena E a sua chance de ganhar É ridiculamente Próximo de zero E você não vai ficar milionário Então ponto final É mais vale você juntar Os 100 de hoje Com os 100 de depois Com os 100 de depois Daqui a pouco você tem mil E com mil você já começa A fazer alguma coisa A grana tá no position A grana tá no longo prazo Bolsa Bolsa deixa as pessoas ricas No longo prazo No curto prazo Ela deixa as pessoas pobres O mercado é uma forma De transferir dinheiro De quem não tem paciência Para quem tem Então o impaciente O que quer ganhar rápido Ele vai transferir o seu dinheiro Pra aquele que tem paciência Pra ganhar o dinheiro No longo prazo E é disso que se trata Desagradável dizer Mas é a realidade Valeu? Então galera Por hoje deu Perdi meu treino